Música O empresário Jerry Consoli, de Rio do Sul, assumiu a vaga de deputado estadual suplente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele ficará no lugar do deputado Júlio Garcia, que pediu licença de 60 dias para tratar de assuntos particulares. Formado em administração, Jerry Consoli atua no setor de eventos e tem a região do Alto Vale como base eleitoral. Nas eleições de 2022, concorreu pela primeira vez a um carro eletivo, conquistou 22.668 votos e garantiu a segunda suplência do partido PSD. O desafio é contribuir, é ajudar, é contribuir, é ser parceiro dos demais deputados, para que nós consigamos juntos encontrar o caminho adequado na condução das políticas do nosso estado. Jerry Consoli também falou sobre quais serão as prioridades para o período de 60 dias em que atuará como deputado estadual. Por ser empresário, eu tenho aí um foco bastante especial no desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu venho também do setor de eventos e de turismo e eu sou um apaixonado pelo estado de Santa Catarina, por conhecer muitos países. Eu defendo que Santa Catarina é o melhor lugar do mundo e eu quero dar minha contribuição no desenvolvimento econômico, mas com um olhar bem especial para os eventos e para o turismo do nosso estado. E também trabalhar para o Alto Vale, que nós somos um corredor de catástrofes climáticas lá. E nós estamos aí esse ano, alguma coisa que nos deixa apreensivos com a incidência no mês de setembro do El Ninho que vem. E talvez nos traga aí alguns de sabores climáticos e nós temos que nos preparar para isso. Então são os principais desafios que eu trago comigo.